A 24 de Agosto Menina, fujo ao seu pai, que eu também fujo ao meu Pedrinha desta calçada, levantai-vos e dizei Pedrinha desta calçada, levantai-vos e dizei Quem vos passeia de noite, que eu de dia venho sem Quem vos passeia de noite, que eu de dia venho sem Rua abaixo, rua acima, todo mundo me quer bem Rua abaixo, rua acima, todo mundo me quer bem Sou a mãe do meu amor, não sei que raiva me tem Sou a mãe do meu amor, não sei que raiva me tem Eu comprei um chapéu novo, pra noite eu enamorar Eu comprei um chapéu novo, pra noite eu enamorar O chapéu se saiu romper e o namoro acabar O chapéu se saiu romper e o namoro acabar Adeus que me vou embora, adeus que me vou embora Adeus que me vão embora, adeus que me vou embora A CIDADE NO BRASIL